Futebol, tampa um perante, os torcedores brasileiros do meio do campo e ataque, tenta o toque, ele vai na pera esquerda, descanteia o prático do São Paulo, bater o Nicão, vem na bola, partiu, bateu, levantou, passou por todo mundo, toque! Luiz Gustavo, gol! Do São Paulo, Luiz Gustavo, para o São Paulo, na cobrança de escanteio do Nicão, na esquerda, agora passa dentro da pequena área, no meio da zaga da portuguesa, ele chega, bate na bola e mete no fundo da rede, Luiz Gustavo, gol, emoção maior do futebol, essa é a emoção, Luiz Gustavo, que você proporciona à torcida do São Paulo, a torcida tricampeã do mundo, agora São Paulo, um português a zero, São Paulo, um português a zero, o detalhe do gol é todo o seu, Bruno Milhoz, e diz aí! Luiz Canteio, que desmontou completamente a saga da portuguesa, um desvio de cabeça do Alan Franco, coloca a bola nos pés, na pequena área, para Luiz Gustavo, só concluir o volante, de experiência de seleção brasileira, experiência de Bahia de Munique, futebol alemão, faz o primeiro gol com a camisa do São Paulo, o tricolor sai na frente no Morumbi!